E aí, não sei, Rafael, Daniel, fazendo um brilhozinho de armlock aqui, não é para cruzar, não cruza, é isso. Matheus, Gabi, chega mais perto da Gabi, Matheus, está muito longe. Está longe. Treino de seis e meia da manhã, moçada, só reclamo aqui que está frio, que está calor, o pessoal está aqui, está um dia chuvoso aqui em São Carlos, está um tempo bom, mas o pessoal está aqui no tatame, treinando no CT, beleza? Segue nós lá no YouTube, Leandro Spaziano Jitsu, Facebook, Instagram, tamo junto. Tchau. Tchau.